O vídeo de hoje é um dos vídeos mais pedidos pela galera, que é como acessar o chat do Facebook. Se você está com algum bloqueio na sua conta, se você está com alguma dificuldade e precisa acessar o chat do Facebook, eu vou te ensinar aqui um metro, beleza? Antes de começar o vídeo, eu quero falar algumas coisas. O Facebook é muito inteligente, ou seja, não vai ser qualquer pessoa que vai conseguir acessar o chat, beleza? Um exemplo, você comprou um perfil, você louvou o perfil faz pouco tempo na sua máquina, você não tem um histórico de uso, é bem provável que o Facebook não vai liberar o chat para você. Então, para ele liberar o chat, geralmente tem que ser um perfil que já está há bastante tempo na sua máquina, um perfil que ele reconhece que é seu, um perfil que você já anunciou algumas vezes, não tomou bloqueio e usou ele ali por um bom tempo. Aí ele vai liberar a opção de chat para você. Se é um perfil que você acabou de logar, não é um perfil seu, é bem provável que você não vai conseguir acessar essa opção de chat, beleza? Então, bora para o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve. Meu nome é Ramon Locke, a gente fala de tráfego pago, anúncio online. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve, clica aqui no botão, dá essa força, deixa o like e agora bora para o vídeo. Aqui eu estou no meu perfil pessoal. O link que você vai acessar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas é bem simples, que é o facebook.com.br. Aqui eu tenho já algumas BMs nesse perfil. Esse perfil, como eu disse, é um perfil que eu uso muito aqui na minha máquina, é o meu mesmo. E eu só uso para conta, para nicho que não dá bloqueio. Claro que alguma coisa ou outra sempre dá problema, mas é um perfil que eu já tenho bastante tempo na minha máquina. Então, eu vou vir aqui embaixo, acessar o central de ajuda. Aqui vai me dar umas opções, tal. Vou clicar aqui, encontre respostas ou fale conosco. Aqui também ele vai dar várias opções, sempre tentando não mostrar o chat, tá? Então, eu vou clicar aqui, entra em contato. Aqui ele vai me dar algumas opções. Eu sempre vou colocar outra coisa ou outros, tá? Porque se eu clicar aqui, ele vai mandar eu ir lá para a qualidade da conta. Então, eu vou clicar aqui, outra coisa. Aqui ele vai me dar as VMs que estão vinculadas à minha página, vinculadas ao meu perfil e algumas páginas. Aqui eu vou selecionar uma VM, tá? Então, eu vou selecionar aqui uma VM, para ele me dar alguma opção. Aqui ele vai me dar algumas opções, ó. Eu vou clicar aqui em carregar mais. Carregar mais de novo. Novamente. Aqui eu vou achar a opção Outros. Vamos ver aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Outro problema na conta de anúncio, ó. Tá vendo? Aqui, pronto. Ele já me liberou o chat. Como eu disse, esse perfil eu uso bastante nessa máquina. Aqui eu posso colocar uma descrição do que está acontecendo. Ah, minha conta foi desativada. Ah, minha conta não está cobrando. Ou minha conta foi hackeada. Enfim, qualquer problema que você tiver aí. Aqui, eu recomendo você colocar o telefone, porque se caso caiu o chat ou sua internet, eles retornam. E aqui o e-mail, tá? Então, basicamente é isso. Aqui você vai clicar em iniciar bate-papo. Aqui ele está dando tempo, ó. Tempo de aguardo médio, 4 minutos. Beleza? Você clicou aqui, ele vai abrir o chat. Vamos abrir aqui para ver. Vou abrir aqui só para vocês verem que está funcionando mesmo o chat, beleza? Ó, abrir no message, hein? Aí ele vai abrir aqui no message. Pronto, ó. Tá vendo? Então, aqui ele já me trouxe aqui o bate-papo, tá? Conversar com a gente. Aqui é só aguardar o tempo, que daqui a pouco um analista vai entrar em contato comigo, beleza? Então, essa é a maneira de acessar o chat do Facebook. Eu vou fechar aqui. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal, isso é muito importante para a gente. Comenta aqui embaixo, tá? Se te ajudou, qual que é o seu problema, que a gente vai estar respondendo todo mundo que comentar, beleza? Então, fique com Deus e até a próxima.